Fala meu povo galerístico, eu estou aqui hoje com a camisa do time aqui da minha cidade, meu time do coração também, é porque eu quando era criança eu já torcia para o Santos, depois meu pai meio coisado, não falava nada para nós, depois que eu descobri o Noroeste, eu também sou torcedor do Noroeste, eu estou aqui hoje para falar de uma coisa que vocês não estão acostumados, vocês já me ouviram falar, inclusive já incluí áudios sobre esporte aqui no nosso canal, mas hoje eu vou falar de uma coisa que eu achei que eu não viveria para ver e que o ano de 2020 está realmente um ano muito, vamos dizer que está um ano coisado, tem pandemia, tem os grilos assassinos, tem explosão não sei das quantas em Porto, mas o assunto aqui hoje é futebol, então vamos para a nossa vinheta e daqui a pouco eu volto com a situação do nosso vídeo, ok, 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 já vai deixando o like antes que vocês esquecem. Fala meu povo galerístico, como eu tinha dito, eu vou falar hoje sobre esporte, sobre futebol, eu achei que eu não viveria para ver isso, eu achei que eu não viveria para ver o Neymar ajudar o PSG a chegar a final de uma Champions League depois de 50 anos, depois de 50 anos de vida, o PSG está na final da Champions e depois de 10 anos da chegada da galera do Qatar, os caras do Qatar jogaram assim, vamos lá, onde nós vamos usar a nossa grana? Não, mas nem tem que usar a nossa grana, comprar um pirulito, comprar uma bala, comprar uma paçoca, nós temos que usar o nosso dinheiro e fazer com que o nosso dinheiro fique marcado, né, e os caras estão conseguindo isso porque depois de 10 anos que eles chegaram lá no PSG, o PSG está na final da Champions, ai meu Deus do céu, olha eu não gosto do Neymar, tá, eu não gosto do Neymar, assim, eu não gosto do Neymar fora de campo, dentro do campo eu gosto do Neymar porque eu gosto do futebol do Neymar, embora que eu tenha outras, outras, eu tenho outros gostos, tá, falando sobre futebol, eu gosto mais de outros caras, tipo o Mirandinha que jogaram no Corinthians, mentira, eu tô brincando, tô brincando, só pra descontrair, só pra descontrair, porque no Santos ele ajudou o Santos, ele era meio que protagonista, mas sempre tinha alguém do lado, né, aí lá no Barcelona também, com o Messi, uns par de cara, aí ele chegou no PSG, todo mundo, porque tem muita gente que torce contra o Neymar, eu não torço contra o cara, eu quero que o cara se dê bem, só que o cara muitas vezes não se ajuda, mas agora parece que ele tá se ajudando, no jogo de hoje ele foi bem, é, ele chegou a empurrar a bola, colocar a bola lá, mas a bola já tinha entrado no terceiro gol, né, participou do gol do Di Maria, que ele deu aquela, praticamente, conta como assistência, que ele tocou na bola, mudou a trajetória, e deu pro Di Maria fazer o gol, ai, Neymar, querido, já pensou se o Neymar for campeão da Champions e, tipo assim, meio que carregando nas costas, porque ele é o cara do PSG, né, então, falar a verdade pra vocês, 2020 realmente está um ano muito coisado, ai, ano, zero ela, 2020 tem que acabar logo, pra gente voltar ao normal, não nessa situação, nessa situação poderia continuar, aí fica a pergunta, será que o Neymar pode ser, pode ganhar o melhor do mundo, será que ele pode chegar a ganhar o melhor do mundo, você gosta do Neymar? Porque tem gente que não gosta do Neymar, tá, milhões não gostam do Neymar, bilhões gostam do Neymar, ou trilhões não gostam do Neymar, 5 milhões gostam do Neymar, então deixa aí nos comentários se você gosta do Neymar, aqui no nosso canal, né, fala de qualquer coisa, tá, mas fala geralmente das coisas que estão acontecendo quando dá tempo, hoje deu tempo de falar do Neymar, então, eu achei que eu não viveria para ver isso, o Neymar fazendo alguma coisa de útil para algum time que não fosse o Santos, não, mas tudo bem, eu gosto do Neymar, eu sou fã do Neymar, meu filho gosta do Neymar, meu filho gosta do Neymar, assim, eu não gosto muito do Messi, tá, eu não sou muito fã do futebol do Messi, apesar do Messi jogar bem e tudo, mas o jeito de jogo do Messi não me atrai, eu sou mais fã do jeito do Henri, do jeito do Mbappé, do jeito do Neymar, do jeito do Cristiano Ronaldo, de um jeito mais elástico, mais plástico, tá, o Messi é muito bom, ele é muito objetivo, mas eu prefiro os outros caras que fazem umas firulas, ok, Ronaldinho Gaúcho nem se fala, então é isso, gente, eu só queria trazer para vocês, dizer e bater o martelo que 2020 está um ano atípico, e vamos ver, ó, nós estamos em agosto, tá, que dia é hoje, hoje é dia 18 de agosto de 2020, o dia da classificação do PSG para a final da Champions, depois não é volta, depois da final não é volta para saber quem que ele vai pegar e como é que vai ser a parada, ou amanhã não é volta aí para trazer um vídeo para vocês para falar como que vai ser o fumo para o lado do PSG, mas enfim, eu acho que 2020 ainda separa muitas, 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 tem muita coisa para rolar ainda, mas é isso que eu queria dizer para vocês, esse vídeo rápido, tá, se você gostou desse vídeo, não se inscreva ainda, veja mais uns dois, eu vou deixar dois aí na tela final, veja esses dois, se você gostar desses dois que eu vou deixar, aí você se inscreve no nosso canal, mas o like, o comentário, eu gostaria que você deixasse nesse vídeo, e a gente fala em uma outra oportunidade, porque, ai meu Deus do céu, eu estou amando o ano de 2020, assim, para o lado bom, né, e para o lado coisado, mas para o lado pandemístico, eu não estou gostando muito não, ok, muito obrigado pela sua presença, e eu mostrando aqui a camisa do Noruska, líder da Série A3, Série A3, ah, hein, mas tudo bem, um dia nós vamos chegar na Champions, ok, 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 a Champions não, na Libertadores, né, que é na Champions Sul-Americana.